Olha gente, vamos mudar um pouquinho agora de assunto pra falar da confusão, né? Que todo mundo viu aí no final de semana, aquelas cenas lamentáveis de vandalismo de torcidas organizadas do CRB e do CSA aqui em Maceió. Com paus e pedras, eles depredaram um carro na tarde de ontem, lá na Avenida Gustavo Paiva, no bairro da Mangabeiras. A nossa produção recebeu vídeos da selvageria que foi promovida por esse grupo de vândalos. A reportagem é de Bruno Protássio. Os vídeos mostram integrantes de uma torcida organizada do CSA batendo no veículo em que estava um homem com a camisa do CRB. Eles deram chutes e socos e bateram até com capacetes e pedras. O motorista ficou encurralado pelo grupo de vândalos. O carro ficou totalmente destruído. O caso aconteceu na Avenida Gustavo Paiva, na Mangabeiras. Nesta segunda, os vidros quebrados ainda estavam espalhados pela rua. Já estas imagens foram feitas em frente à Academia da Polícia Militar, no bairro do Trapiche, onde integrantes de organizadas do CSA e do CRB aparecem se provocando. Os casos aconteceram no domingo, quando houve uma partida do CRB no estádio Rei Pelé e a festa da torcida organizada do CSA no Jaraguá. Em nota, a Polícia Militar afirma que não foi notificada sobre o evento e que vai pedir ao Ministério Público a suspensão das torcidas organizadas envolvidas nos atos de violência. Já o MP, também através de nota, afirma que busca, junto à PM, identificar as pessoas envolvidas para adotar as medidas cabíveis.